O que você já viveu? O que é real? É cedo demais? É tarde? O que faz agora? O que você faria se pudesse viver o tempo de um jeito diferente? E se esse tempo fosse transformado na sua melhor memória? Ajuste os seus ponteiros e esteja aberto ao novo. Nos vemos em Trancoso. Hourglass.